Hoje eu vou passar 24 horas apenas comendo comidas azuis Oi, oi gente, eu sou a Caterine e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu acordei e tomei um banho, graças a Deus Que bom, né, que eu tô tomando um banho Coloquei essa blusa e pensei, hoje é dia do azul Mas você combina comigo, né? Fala sério Só de pensar na quantidade de corante que eu vou comer hoje Esse é o meu look todo azul, olha só gente, que eu matei a bolsa Tô molhado aqui, que eu tô com o cabelo molhado, né? Gente, vou encher, que eu falo sério Toda de azul Até o meu fone de ouvido tem a capinha azul Mas o que adianta, né? Um monte de roupa azul, itens azuis, mais comida, a gente não tá tendo É verdade Importante ter comida Então vamos à caça das nossas comidas azuis Olha, já vejo embalagens azuis Mas é azul Não, não é azul, só embalagem que é azul Olha lá, ó Embalagens azuis Mas não é azul Sacanagem Puxa, gente, tem muitas embalagens azuis Mas eu quero comida azul Gente, essa aqui é, ó, quase azul Vou pegar esse Skittle Porque tem opção azul Gente, não tem opção azul Deixa eu ver se esse aqui também tem Tem, ó, opção azul Finalmente uma fume, cara Azul Olha isso aqui Vou pegar esse aqui, né? Que eu prefiro sem acidez Ai Temos M&M também Vai ter azul aqui dentro Que ele tá prometendo, né? Tá prometendo um azul Olha o que eu achei Já que a gente já encontrou alguns doces Eu tô chegando aqui nas bebidas e eu já avistei Olha, gente Até que enfim Entrando aqui no frigobar Procurando bebidas azuis Gente, eu não sei Isso aqui tem cara de ser azul Tem cara Isso aqui tem cara de ser azul É verdade Não sei Não sei Vou comprar pra pagar pra ver? Também não sei Impressionada Como não tem um suco azul Paga vermelho Laranja Amarelo Azul não tem Tem um suco, assim, sabor tutti-frutti Geralmente azul Gente, tava pensando aqui Já que eu não consigo encontrar comidas azuis O que vocês acham de eu tomar, sei lá, produtos de limpeza? É uma opção, né? Tomou, morreu Eu acho que esse é o desafio mais difícil que eu já fiz aqui no canal Eu já fiz amarelo, vermelho e agora o azul E eu acho que eu comprei todos os alimentos azuis possíveis que existem aí nesse mundo Porque assim, é muito difícil, gente Sério, encontrar alimento azul O azul, ele é tipo um... É uma cor... É uma cor fora de zir, cara Não existem alimentos azuis, quase, nesse mundo Caramba Eu comprei o que dava O que tava dando, eu tava comprando E aí, pra auxiliar nessa aventura, né? Eu tive que comprar um corante azul Então vamos começar Porque eu ainda não comi nada nessa manhã de hoje E eu tô com fome, né? Eu também Tô vendo comida, tô vendo comida Mas eu tô comendo Que é a parte mais interessante Então, no café da manhã, ó Eu vou comer um iogurte Nossa, Raterine, como assim? Iogurte não é azul Como assim? Vocês nunca escutaram falar do iogurte azul? É, ué, hein? Cara, vende ali na farmácia Você vai e vai na farmácia Vende ali no mercado Tu vai e compra Pede Ei, quero um iogurte azul, por favor É, no capricho E a lixidão Caramba, vocês nunca vão falar? Vocês nunca vão falar? É claro que isso aqui, gente É a fabricação única, tá? É a Caterine Express Que entrega Fabriquei E eu que fiz Gente, lindo, né? Uau! Cara, essa cor é muito linda Esse aqui é meu azul, assim, favorito Assim, bem clarinho Cara, bom, tá? Bom Gosto de... De iogurte De iogurte natural Ai, que delícia, gente Nosso café da manhã E o iogurtezinho Porque já tá um pouquinho tarde, né? Daqui a pouco já tá saindo o almoço Eu tô ouvindo, ó O almoço vai sair já, já Em breve E é isso, né, gente? Deixa eu viver a minha vida Um beijo Falei pra vocês que o almoço já estava saindo Aham Pra almoçar, eu tenho essa... Essa grande massa aqui É... Pacarrão ao molho de Smurfs Ao molho de Smurfs, não conhece? Gente, que delícia, hein, que tá? Isso aqui Tá com uma cara... Tá com uma cara, assim, belíssima Só não vê que não quer E pra beber, a gente tem um Powerade Que é um planeta alimentar de carboidratos eletrônicos leitos Eu não gosto pra te dar energia Delícia, hein Isso aqui eu gosto Bom Meio sem graça Mas tá bom E vamos experimentar o nosso macarrão ao molho de Smurfs Cheio de macarrão Simples Meio sem gracinha Não vou dizer que não Não é que tá ruim É que tá feio Aí você olha E come uma coisa que tá feia Você já come achando que tá ruim Entendeu? Tá seco Tá seco esse molho, hein E de sobremesa Vou comer os M&M's azuis Que eu separei a dedo Né Ai, o azul, ele... Não tem diferença nenhuma O gosto é igual De chocolate Nossa, eu adoro M&M's, gente E esse aqui é o de amendoim É o melhor de todos Nada pra fazer nessa tarde de hoje Então eu pensei Será que eu consigo enfiar todos os tic tacs na minha boca E comer tudo de uma vez? Mona, você é maluca? Não sei, mas eu tô aqui pro entretenimento de vocês Então bora tentar Cara, na minha época O tic tac era remédio Entendeu? Era umzinho só Mas vivemos em novos tempos Estamos vivendo em novos tempos Minha avó sempre tinha um tic tac na bolsa Impressionante Então vamos tentar Ah, nem vou tentar, né Não sei Vou só enfiar na minha boca É isso Vou botar a gente aí pra vocês Nossa, eu vou muito rápido Olha que algum mundo aqui Calaguei isso Calaguei isso Ai, cara, que que um velho que nem é, cara Pô, tá muito gostoso Não Começou a mastigar Cargando É melca, melca fresca Manda Meu gão Cargão Muito refrescante Comi tudo, viu É isso Foi isso Deixa eu ir embora Agora são mais ou menos umas sete horas Eu tô aqui gravando algumas coisas pra vocês Enquanto Enquanto eu gravo Eu vou comer uma Aribu É um aribu É um aribu Ai, enganchei Vou comer um aribu Só É, eu não tô acostumada a falar aribu A gente é muito fina, né Mas não tinha fina azul Só aribu Então é ele mesmo É ele mesmo Humm Gente, muito bom Nunca tinha comido esse Às vezes a gente perde só o que a gente já conhece E aí a gente não fica aberto a conhecer novas possibilidades O que eu tô fazendo? Para a nossa janta Eu preparei um arroz da Piemontese Dos Smurfs Ai, gente, era isso Uou Nossa, Caterine Como que você fez essa receita Extremamente complexa Cara, eu peguei o arroz Já tava pronto Coloquei creme de leite Queijo mussarela E uma pitadinha de Do nosso toque especial Que é o corante azul E foi assim que eu fiz o meu arroz da Piemontese Dos Smurfs Vamos ver se ele tá gostoso Tipo assim, a cara não tá bonita Pô, como é que vai tá também? É verdade Azul desse jeito Gosto de arroz da Piemontese Basicamente, né? Porque o corante não tem gosto de nada Cara, tá gostoso Tá bem gostoso, pô Tá um pouco salgado Acho que eu botei muito sal Mas isso aí já não é problema do azul, né? É problema do talento mesmo da culinária Boa janta aí pra tu Mole, é isso? O que é isso? Arroz da Piemontese Azul Dos Smurfs Deixa eu provar É o mesmo gosto, moço É azul? Não, tem gostinho meio É que tá salgado De sobremesa A minha parte favorita Ai, que legal esse Gente, eu nem tinha reparado direito Como é que ele é Ele é do Babalu Que delícia É uma Fini do Babalu Não é Fini, né? Mas o que chama de Fini Que é um nome Um nome genérico Olha, gente Como ele é Tem azul e laranja Mas eu vou começar o azul, né? Desafio, desafio Gostoso Pra entender o gosto Blueberry Blueberry Gente Foi isso, gente Esse desafio de hoje Foi super difícil Mas eu cumpri, não cumpri? Sim Já vai deixando aqui O seu comentário O que você achou E qual o próximo desafio Que vocês querem Me ver fazendo Aqui no canal Não se esquece De deixar muito like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não poderem Nenhum vídeo que eu posto Foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau